o salve salve de azudeiros renasciva com mais um vídeo aqui junto com vocês olha só eu vou voltar a fazer o que eu fazia alguns meses atrás né por enquanto tá então como eu tô com estrutura aí pronta já pessoal fazendo as paradas para mim bacana criando site criando os mini site vou voltar agora novamente a vender site tá é site monetizado para quem tava querendo precisando de site monetizado então essa aqui é o canal onde você vai comprar site tá então site monetizado pelo AdSense e também pelas plataformas plataforma DX tem uma coisa importante aqui que eu vou lembrar logo né falar para vocês que não tem essa questão esse negócio de site barato tá não existe site barato é site que não tá monetizado mas o site que tá monetizado é mais caro tá só lembrando então assim você quer comprar site é esse aqui é o canal onde você vai comprar site a não sei até quanto eu vou ficar assim vender o site o link do grupo na vai ficar aqui na descrição do vídeo aqui abaixo beleza para você entrar em contato comigo é lá no grupo lá você vai entrar no grupo e vai conversar comigo para poder adquirir teu site monetizado pelo AdSense ou ADX certo aí você também pode conversar comigo pelo pelo meu Instagram você pode entrar no Instagram também me segue lá e lá você manda uma mensagem para mim lá você conversa comigo beleza então são por essas duas maneiras pelo grupo pelo grupo e aqui pelo meu Instagram também que vai ficar aqui abaixo na descrição do vídeo beleza então tem esse site por enquanto só esse e esse daqui tá eu tô quase aprovando o outro e assim que for aprovado eu vou trazer aqui para mostrar também mas o recomendado é mais entrar no grupo tá então é o outro grupo tá não é aquele grupo lá buscando conhecimento ali já outro grupo diferente grupo para venda mesmo esse grupo que eu vou deixar aqui abaixo que é um grupo novo você entra lá para você poder tá comprando esse site porque eu não quero dar uma misturada aqui tá porque cada grupo é específico para para cada coisa que eu faço então para não ficar uma mistura só beleza e não vou deixar de falar também desse desse portal aqui tá que é para você hospedar site e domínio que você quiser hospedar isso se tem um domínio parado e quer hospedar ele para pagar um plano mais barato mas em conta então você pode hospedar aqui no meu site no ar esse portal aqui onde eu tô comprando o domínio para poder monetizar pelo AdSense tô usando essa plataforma o link também dessa plataforma ficar aqui abaixo tá tá uma plataforma muito boa olhando aqui em domínios aqui você vem aqui você vem aqui registrar um novo domínio é transferir um domínio você já tenha para cá tanto faz aqui em preço em domínio você já vê que o preço de domínio né ponto com.br.net.oni você vê aqui os preços você existe o seu domínio aqui ou você transferir o seu domínio para cá para pagar um valor muito mais em conta mais abaixo do mercado certo é que eu não tô hospedando os meus novos domínio para poder estar é passando para os alunos do treinamento o segredo do tráfego orgânico para que o link também vai ficar aqui abaixo na descrição beleza então assim pessoal vez adquirem treinamento começa a levantar o tráfego lá nas redes sociais porém eles não têm o site aprovado pelo AdSense e muitas vezes o AdSense além de demorar ele não aprova então pensando nisso eu resolvi voltar novamente a fazer site para também não só para os alunos que adquiriu o treinamento mas sim para novas pessoas os inscritos aqui do canal também que a vez está com dificuldade de aprovar site pelo AdSense já pode comprar diretamente comigo né entrando aí no grupo do WhatsApp tá então entra aí no grupo do WhatsApp que vai ficar aqui na descrição para você ter acesso também a esse portal para você comprar domínio aqui super barato pelo preço muito bom ou transferir um domínio que você tem do outro portal para cá você vai achar esse domínio esse portal aqui na descrição do vídeo tá vai ficar aqui na descrição do vídeo para você entrar em contato para você acessar esse portal aqui e registrar o seu domínio aqui criar uma conta aqui é muito simples muito fácil tá não tem segredo é só precisar do teu nome senha e só e colocar o teu e-mail já tá criando aqui o teu a tua conta beleza então isso aqui foi um vídeo bem rápido e simples apenas para falar para você sobre a volta dos domínios né a volta dos blog monetizado pelo AdSense beleza qualquer coisa é só entrar no grupo e me chamar lá